Esse vovô é foco. O que, caboclo? O que, caboclo? Caboclo quando é batizado Pisa no chão devagar Caboclo quando atira flecha Atira pra não errar Caboclo quando é batizado Pisa no chão devagar Caboclo quando joga flecha Joga pra não errar Ele é cavaleiro santo Seu cavalo é branco Ele é general Ele é forte e usa armadura Ele é valente e luta contra o mal A sua espada é reluzente Pra defender a gente e não deixar cair Ele é nosso pai Ogum Ele é G.S.G.S. Ele é patacorim Ele é G.S.G.S. Ele é patacorim Ele é G.S.G.S. Ele é patacorim Ele é cavaleiro santo Ele é agente e luta contra o mal Ele é galojo santo Ele é agente e luta contra o mal A sua espada é reluzente Pra defender a gente e não deixar cair Eu nosso marido do Ilegência Se derografia Se derografia Se derografia Se derografia Vai, tá com o que é outro? Adoreu a salva Adoreu a salva Adoreu a salva Adoreu a salva Ali a 구�na tinha sete filhos Todos sete queriam comer Maria Cobra tinha sete filhos Todos sete queriam comer A panela era pequenininha Olha a parte reparte que eu quero ver A panela era pequenininha Olha a parte reparte que eu quero ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.